Um motociclista de 30 anos foi preso com quase, olha só essa, hein? Um motociclista foi preso com quase 900 pedras de craque e outros materiais na cidade de Freinocêncio. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem saiu de Teoflotone e transportava os materiais ilícitos em uma sacola. Eu converso com o repórter Ivan Duarte, que nos últimos dias está só trazendo casos pesados. Ivan, boa tarde. Oi, Saulo. Excelente tarde para você, querido amigo. A todos que nos dão a honra da companhia aqui no Balanço Geral. É, realmente, a semana foi intensa e tem mais essa ocorrência, Saulo. Foram exatamente 891 pedras de craque encontradas com este homem de 30 anos de idade. A atuação exitosa da polícia militar aconteceu ontem, no bairro Nações, em Freinocêncio. Além de todos os entorpecentes apreendidos, também foram encontrados com este homem um aparelho celular, dinheiro e a moto dele. Tudo isso também foi apreendido. O cabo da polícia militar, Thieres Souza, ele participou da ocorrência. Inclusive, Saulo presenciou quando o suspeito tentou se livrar da droga, jogando fora a sacola às margens da BR-116. Mas não teve jeito. Vamos ouvir os detalhes junto com o cabo Thieres Souza. De posto das informações, e baseado em parâmetros técnicos e táticos, implementamos uma operação cerco-bloqueio. Instantes depois, avistamos um indivíduo na motocicleta, chegando na cidade, com as mesmas características indicadas pelo denunciante. Ele dispensou a sacola, então realizamos a interceptação dele e a abordagem. Posteriormente, arrecadamos a sacola e dentro do recipiente plástico foram encontradas diversas pedras de uma substância semelhante ao craque, em flor e cheiro. Ressalto que todas as providências legais foram tomadas em relação ao fato. Você acabou de ouvir, é o cabo da polícia militar, Thieres Souza, a quem agradeço pela gentileza da participação conosco aqui no Balanço Geral. É a polícia militar, Saulo, atuando e interrompendo aí a chegada de quase 900 pedras de craque aqui na nossa região. Eu volto com você no estúdio do Balanço Geral. Saulo Bernardo. Obrigado, Ivan Duarte, falando ao vivo aqui comigo no Balanço Geral.